Sérgio, você falou uma coisa que você tá num grupo de pilotos das antigas, você tá nesse grupo ou não? É das antigas. Deixa eu te falar, você tá nesse grupo. Eu já tô, eu sou o fundador do grupo. Mas é engraçado, né? Hoje a gente tem muito essa brincadeira Nutella e raiz e tudo mais. Sim, sim. E muitas pessoas também falam isso do automobilismo. Então as pessoas falam que o carro de hoje em dia troca a marcha aqui na borboleta, a Nutella, o raiz era aquele. E todo mundo que fala isso, o certo é o primeiro que aceitou no carro da vida. Porque dali pra frente todo mundo é Nutella e só tem o primeiro raiz. Porque o cara que fala assim, ah, trocar a marcha aqui é coisa de Nutella, o bom era aqui sequencial. Aí o cara fala, não, mas o bom era o meu que era H. O outro vai falar assim, não, o bom era o meu que era aqui e tinha um tanque de gasolina dentro do meu banco aqui. Então o Nutella, o raiz. E o automobilismo mudou muito nos últimos anos com regras de serem implementadas e lançadas, inovações e tudo mais. E todas elas, a gente sabe, 99% delas são voltadas pra segurança. Sim, sim. Mas assim, qual que é a sua visão dessa transição do automobilismo que até algumas décadas atrás muitas coisas eram permitidas? A gente via carro quebrado na pista, a corrida acontecendo, carro capotando e ninguém fazendo nada, e piloto fechando pra todo lado, jogando outro pra fora. E nem existia o assunto de direção de prova, comissário, porque valia tudo praticamente. Como é que você viu essa transição do automobilismo chamado raiz e pro automobilismo atual com tantas regras e tudo mais? Você quer que o fã do automobilismo responda ou o diretor de provas responda? As duas coisas. As duas. Primeiro você tira o crachá e vai como fã. Então, na verdade é assim, pra mim é muito claro, eu reconheço toda a evolução, tem que ser, aconteceu, é, a tecnologia chegou. Eu falo que hoje a Fórmula 1 é uma corrida de tecnologia, mas o piloto obviamente faz a diferença e sempre vai fazer. Você pega um piloto atual, você põe no carro antigo e ele anda. Você pega o piloto da antiga, ele não vai nem conseguir fazer o carro funcionar. E essa é a realidade, essa é a realidade, a gente tem que estar tendo pra isso. Agora, quem assistiu essas disputas que você falava, as coisas se decidiam na pista? Porque assim, o comissário, ele tava na torre, ele não tinha visão total do que tava acontecendo. E aí, se decidia na pista, e era uma disputa punk, punk, de ver disputa mesmo, você vê assim, aquele lado do lado. Na época que eu era bandeirinha, não tinha nem resgate. Os carros batiam, nós bandeirinhos tentávamos tirar o carro do traçado e a corrida continuava. A corrida continuava, não tinha equipe de resgate. Depois a equipe descia com a Kombi lá pra pegar o carro. E o cara ficava lá. E o cara ficava lá. Era assim, então era assim. Então assim, é muito gostoso de ver isso, é bacana. Eu até sugeri no grupo outro dia, eu falei assim, olha, não quero mudar o campeonato, nada. Mas pra mim seria gratificante ao extremo ver uma corrida dos pilotos atuais, com os mesmos carros, tudo. Mas sem comunicação nenhuma com os boxes. Uma corridinha promocional, meia hora, sei lá, sem comunicação nenhuma. Pondo as placas na beirada do box ainda. Então, o cara tendo que interpretar o seu próprio pneu, quer dizer, era uma coisa daquela época que é apaixonante. É apaixonante pra quem viu. O Luke Monteiro, ele tem uma frase, que eu falo que hoje não se encaixa mais, mas é muito claro pra ele. O Luke Monteiro, pra quem não conhece, é um narrador, né, da Band, ele narra as coisas de Estocar, narrou muitos anos apóstolos. Exatamente, exatamente. Ele fala assim, passou, ultrapassou, passou, passou por fora e por fora eu sempre aplaudo. Isso é uma coisa que nós, do grupo da antiga, assim, meu, ninguém passava por fora antigamente. Porque é tão fácil você deixar o seu carro escorregar um pouquinho e não dar espaço pra ele. Então, o piloto sabia que se ele pusesse por fora, ele ia parar na grama, ele ia parar no muro. Mas você não acha, Sérgio? Assim, eu acho que os dois lados têm suas razões. O raiz e o Nutella, que a gente chama hoje em dia. Mas, por exemplo, você deu um exemplo, que pra mim é um exemplo que é o seguinte. Antigamente, eu peguei essa fase. Um dia eu cheguei pra um... Eu corri de kart ainda. Eu cheguei pra um rapaz, eu tava na categoria júnior, e um cara da graduada falou assim pra Max, Por que você sempre tenta passar por fora? E eu falei, ah, porque, tipo, naquela criança, jovem, porque eu quero tentar, eu não tenho medo, e vou, e vou, não sei o quê. Aí ele chegou assim pra mim e falou assim, a seguinte coisa, já deu certo alguma vez? Aí eu parei pra pensar assim, eu falei, não, na verdade nunca deu certo. Ele falou assim, por que você faz isso? Eu falei, bom, e por que eu tô falando isso? Antigamente não tinha, você podia espremer as pessoas pra fora da corrida e jogar pra fora. E uma das consequências disso era diminuir a quantidade de ultrapassagens, porque se você não pode passar por fora, você não vai tentar. Então, esse exemplo não é um benefício que a regra atual traz, que tem que deixar espaço de um carro, por exemplo, por dentro, por fora, pelo lado que for. Você não acha que isso é uma evolução? Vamos lá, agora o diretor de provas, não, agora o diretor de provas, segurança. Não, mas e pro espetáculo? Total. Não colabora também pra dizer, poxa, o cara fez uma curva lá do lado, antigamente não acontecia isso. Exato, a gente tem que aprender a assistir a corrida pela bandeira atual. E eu vi uma disputa uma vez do... Puxa, o menino que corria lá fora e o Ricardo Maurício era no troféu de marcas da Stockard, que tinha aquele campeonato de marcas brasileiro. Sim, lembro aí. E o Ricardo Maurício e o Meira, Meira, acho que o Vitor Meira, eles fizeram duas voltas lado a lado o tempo todo, eles faziam o lago lado a lado, que eu até fechava o olho. Meu Deus do céu, e eles falavam assim, eu falava pros começaram, tá vendo como dá pra fazer? Como dá pra disputar, se respeitando? Mas porque a regra é o atual, diz que isso tem que ser feito. Tem que ser feito, exatamente. Porque se não dava aquele totózinho? Já ia cair dentro do laço. É, eu jamais, jamais vou querer voltar ao automobilismo antigo, por toda a paixão que eu tenho, por toda a visualização que eu tenho, concordar com o meu pessoal aqui do grupo antigo. Pra não ser excluído do grupo. Exato, mas não é mais. É que nem o pessoal que pede pra voltar ao Interlagos Antigo, nossa, era maravilhoso aqueles oito quilômetros, sete mil e nove, assim, não é mais. O mundo não é mais assim, evoluímos, não tem mais o que fazer. Vamos aceitar o que tá... Isso é regra, é regra, né? Isso é regra, é regra e é pra todo mundo. É verdade. É verdade.